Fala galera, mais um vídeo do canal Matheus, Máquinas e Motores Estamos aqui com esse cortador de grama da Husqvarna LB155S Ele chegou pra gente fazer manutenção Essa máquina não funciona, porém ela tá fraca pessoal Ela não está dando aceleração Nós vamos estar efetuando a limpeza do carburador dela E vocês vão acompanhar conosco aí, beleza? Vamos lá 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 E aí 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 Então é isso galera Vocês viram aí Acompanharam E aí A gente aí Ficou uma limpeza Do cabrador Desse cortador de grama Voltou a funcionar Perfeitamente E a máquina Ela voltou com a pena Funcionamento perfeito aí E tá Mantendo a aceleração dela Beleza Até o próximo vídeo galera Valeu E aí E aí E aí